Ah, você tem um cafezinho? Ah, eu quero. Café no Bom Dia! O mês de abril é conhecido como o mês da prevenção dos maus tratos na infância. E pra entender como a gente pode prevenir esses maus tratos na infância, com a parentalidade positiva, nós vamos conversar agora com a Thelma Abraão, ela que é coach e especialista em disciplina positiva. Thelma, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bia. Tudo ótimo, e você? Tudo certo também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Um prazer. Thelma, eu queria começar te perguntando, pra gente esclarecer aqui pros ouvintes que nos acompanham nessa entrevista, o que seria a parentalidade positiva? Na verdade, a parentalidade positiva é a tradução ao pé da letra, né, pra positive parenting, que é um termo em inglês. No Brasil, a gente não costuma usar esse termo parentalidade, né, mas tem a ver com pais. É os pais aprenderem a educar os seus filhos usando a disciplina positiva. E o que é a disciplina positiva? É a gente parar de usar a punição, o castigo e a ameaça, né, esse jeito rígido e tão antigo, né, que a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos pais, e aprender a usar o caminho do meio, um caminho onde você vai ser firme e gentil ao mesmo tempo. Tem muita gente que acha que a disciplina positiva tem a ver com permissividade, né, com ser bonzinho, deixar a criança fazer tudo o que ela quer, mas não é isso. Na verdade, a gente não quer nem ser permissivo demais e nem duro demais. É aprender a ser gentil, firme e assertivo com as crianças. É um desafio pros pais, né, Thelma? Com certeza é um desafio, é um novo aprendizado, né, é igual aprender a andar de bicicleta, no começo é difícil. Você vai, tenta, tenta, uma hora você cai, rala o joelho, depois você levanta, até que você um dia aprende a andar, né, igual dirigir um carro, aprender um idioma. Você tem que treinar, mas o resultado é maravilhoso, é muito válido, porque a gente aprende a criar crianças que vão ser adultos resilientes, adultos que têm boa autoestima, adultos capazes, pessoas muito mais conectadas, né, consigo mesma e com as pessoas ao seu redor. Então, é uma mudança, né, de crença muito grande. A gente tem que começar a trabalhar tudo isso. Com certeza. Existe um termo que é usado muito hoje em dia que se refere aos adultos dessa nova geração, que são adultos chamados flocos de neve, né, mimimi, que diriam que, por exemplo, qualquer decepção, qualquer frustração, eles já se sentem assim, muito tristes, muito pra baixo, muito desestimulados. E desistem, exato, exatamente. Então, e uma das bases da disciplina positiva é justamente criar adultos capazes que confiam em si mesmo, que têm autoestima, adultos resilientes, que suportam as frustrações, né. Hoje em dia, uma criança, se ela dá bia, se ela joga no chão, e o pai fala não, né, ela começa a chorar, a gritar, esse não vai virar um sim. E aí é onde a gente fala que a pessoa sai da punição e do castigo, e vai pro oposto, que é a permissividade. Então, não. A gente tem que manter o não, colocar limites, lógico, mas com firmeza, né, sem ser grosseiro, de um modo respeitoso. Mas a criança tem que aprender a lidar com as próprias frustrações, porque é isso que vai fazer dela um ser humano forte, né. Com certeza, é verdade. Capaz de seguir em frente. Thelma, apenas a violência física, ela é considerada maus tratos na infância ou não? Desculpa, eu não entendi, você pode repetir? Claro, apenas a violência física, ela é considerada maus tratos na infância ou não? Mas violência verbal, violência moral também se autointitula como um... Ah, sim. Com certeza, a violência verbal, ela é tão prejudicial quanto a física. Seu grito, seu humilho, seu xingo, é uma dor emocional que eu tô causando, né. Quantas vezes você pode ter, uma pessoa pode ter lembranças da sua infância, onde ela era chamada de burra, né, de você é burra, você não sabe nada, você é incompetente. Então, com certeza, isso deixa traumas, isso dá sequelas emocionais, isso abala a autoestima e é tão violento quanto o castigo físico, né. É verdade. Nós estamos conversando agora com a Thelma Abraão, ela que é coach especialista em disciplina positiva. Thelma, falando nesse termo, disciplina positiva, o que que ele pode mostrar pra gente? O que que esse método traz pras pessoas? É, os pais precisam aprender uma nova forma de educar, né. Muitos pais, eles castigam, ameaçam e punem, porque é a única coisa que a gente aprendeu a fazer lá atrás, né, com as outras gerações. Então, por falta, muitas vezes, não saber o que fazer. Você continua batendo, você continua, né, gritando e pondo de castigo, mas a gente vê que isso não funciona, porque se funcionasse, a gente não ia ter a sociedade que a gente tem hoje, né. E também os pais não teriam dificuldade em educar os seus filhos, porque daí seria só gritar e tava tudo certo. Mas não. As bases da disciplina positiva, ela fala que a criança precisa se sentir conectada com os pais. Ela precisa sentir que ela é aceita, que ela é respeitada, que ela é amada. E que por trás de um mau comportamento, existe uma necessidade emocional não atendida. Então, todas as vezes que uma criança tá fazendo malcriação, tá dando bia, tá se jogando, tá brigando, ao invés de você punir, você precisa fazer uma pergunta diferente. Deixe você falar, ai, meu filho é chato, todo dia ele faz a mesma coisa, me irrita. Olha pra essa criança e se pergunte, qual é a necessidade emocional que eu não estou atendendo? O que pode estar por trás desse mau comportamento que o meu filho tá tendo que se comportar dessa forma, tão negativa pra chamar a minha atenção? Porque quando a gente dá atenção positiva, quando você se conecta, quando você tem interesse pelo que a criança tá falando, quando você entra no mundo dela, ela se sente aceita, apreciada, conectada, amada, ela tende a se comportar e a colaborar muito mais com os pais. Faz sentido pra você, Bia? Com certeza. E, Thelma, essa tática, né, esse método aí, ele pode ser usado desde quando a criança é muito pequena mesmo. Sim, do zero. Ou a partir da pré-adolescência, que é quando eles ficam mais rebeldes, assim, vamos dizer. Sim, não, na cidade da disciplina positiva, ela funciona muito bem na primeira infância e até a pré-adolescência. Na verdade, a gente tá lidando com relações humanas. Ela pode melhorar a relação entre os seus filhos em qualquer idade, mas pra ela ser realmente efetiva, muito efetiva, quanto mais cedo você começar, melhor. Porque um adolescente já formou a personalidade, né, ele já vem com o histórico aí de uma relação, talvez, não positiva com os pais. E quando chega nessa época, eles se rebelam, né, não querem mais conversar, não querem mais se abrir. E até porque faltou muita coisa lá atrás. Com certeza, né, um reflexo do que foi a infância. Exato. Então, os pais se perguntam, ah, mas o que eu fiz de errado? Na verdade, não é o que você fez, às vezes é o que você deixou de fazer. O que você não fez, né? É verdade. Thelma, também é muito importante, é claro, que os pais se mostrem como amigos, né, dos filhos, literalmente, ter essa relação de confiança. É assim, o pai e a mãe, eles vão ter sempre um papel de pai e mãe, né, o respeito, ele é fundamental. Mas os pais têm que se colocar numa posição de quem está ali para apoiar quem os filhos são. E não alguém que está ali para castigar, para ameaçar, uma presença que dê medo, né, tem que ser uma presença de confiança. Os pais são o primeiro amor dos filhos, né, e essa confiança, se ela não surge na infância, ela não vai surgir depois, ao longo da vida, né. Então, é uma conquista, é uma construção de uma relação onde os pais são a base, né, eles são aquele porto seguro, o meu pai me dá limite, o meu pai me respeita, ele respeita as nossas diferenças, isso é muito importante. É verdade. Porque os filhos são muito diferentes entre si e também são muito diferentes dos nossos pais, né. E respeitar essas diferenças, fazer com que os nossos filhos sejam a melhor versão que eles podem ser deles mesmos, é um grande diferencial. É um diferencial, é um diferencial e reforço aqui para o nosso ouvinte que é um desafio, né. A gente falando aqui parece um pouco, muito mais fácil do que realmente é na prática. Com certeza é um desafio, mas é como eu te falei, é totalmente possível. Antes de eu começar a dar cursos, né, antes de eu me tornar uma educadora parental, eu usei tudo isso com a minha própria, com a minha vida de mãe, com os meus filhos. E com certeza foi um desafio, mas é a consequência dessa mudança de atitude é tão positiva, é tão maravilhosa que não faz sentido, sabe. Quando você olha para trás, você fala, nossa, agora eu entendo porque que era tão difícil antes. Então, sim, a reeducação é desafiadora para todo mundo, mas nenhuma sociedade evolui sem educação, não é mesmo? Com certeza. E educação não é só ir na escola. Começa em casa, né. Começa em casa, claro. Não adianta eu falar para o meu filho não jogar o lixo na rua e eu mesmo jogo. Eu tenho que ser esse modelo de educação que eu quero que o meu filho tenha na vida, né. Esse exemplo. Thelma, muito obrigada pelo seu tempo de conversar com a gente. Você tem uma ótima segunda-feira. Boa semana para você. Obrigada. Obrigada a vocês. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Nós conversamos agora com a Thelma Abraão. Ela que é coach especialista em disciplina positiva sobre a parentalidade positiva que a gente usa para prevenir os maus tratos na infância. Música, esporte e informação. Rádio Gazeta. Você faz parte. Tchau.